Zinho pra descer, doido, doido pra gotar o evento, Zinho pra descer Quando vê o DJ ou a novinha se assanha Mateus Henrique tá tocando, Mateus Henrique tá tocando Daquê, 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 daquê É no putaria, 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 putaria Puts a porra da xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca no pau verde e pia na beca Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca no pau verde e pia na beca Desce com a xereca, sobe com a xereca Hoje eu vou pra pista, hoje eu só cede esquerda Hoje eu vou pra pista, hoje eu só cede esquerda Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Quando vê o DJ ou a novinha se assanha Mateus Henrique tá tocando, Mateus Henrique tá tocando Daquê, 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 daquê E aí